Possibilidade, trouxe pros moleque mano lá da Mac Brava Hoje é referência pros menor que tá na escola Assistiram tudo mano, eles viram de perto É que eu me sinto perto Da oportunidade que vai mudar minha vida Tô vendo o olhar, ele ia achar que era impossível Hoje os meus manos tão tudo com autoestima É só um sítio mais pesado Da tribo que entendei e se abatar Talvez, se abatar, talvez É só um sítio mais pesado Da tribo que entendei e se abatar Talvez, se abatar, talvez Aí parceiro, olha que coisa maluca Chabuel do marigão igual o Luciano O Hulk de peru Tá meia doido meu mano, sabe que a rima devasta Você parece o Luciano O Hulk e você parece o Clayton Rasta, tá puento Vem comigo, que bagulho estranho Você não acha estranho comprar a calça Duas vezes o seu tamanho? Tá que sacanagem Sabe que faz a batalha Com essa camisa Tu parece um trulete no papel toalha O nome da calça é estilo Por isso o mano não me desmerece Eu até falaria disso contigo Mas é uma coisa que tu não conhece Você é disciplina Você não contamina Eu sou o Luciano O Hulk e o Hulk Se você tá nessa lata velha Que cê chama de rima Se eu não teve resposta Pra bater comigo Amigo, volta pra casa Por isso que eu te apresento agora Isso é faixa de casa É por isso que eu bato Faço a trilha sonora Você vem disso com o amigo Falando de mim Quero ver você falar Na minha frente agora Aí ó Na verdade, Samuel Eu acho que tu tá de brincadeira Você que não é amigo Eu só participei de um sol Pra valer a carreira E agora mano Você vai entender Maquiagem é pra quem quiser A minha amizade não é pra você A minha amizade não é pra você Mas cê calma Tipo a tua que eu tô na pista A tua parte é a pior do som Você é humano falso Falso moralista Sai sentindo por ver Que cê morre Aí parceiro Você é um coroca Cê adora falar nas costas Mas na nossa frente Você não troca Sabe que a verdade não é crua Ele é um falso moralista Seu pai é um verdadeiro morador de rua Tá ligado Dizem-me embaçada O seu pai tem que pagar Aluguel pra dormir na calçada Você quer Alavancar a carreira Quando faz um compromisso Sem problema Hoje acabou com a tua arinha Cê para de preocupar com isso Mas Demorei Eu não quero doar Amizade Puta que pariu Arrubei uma amizade melhor Só que essa Que não vai afundar Meu trio Não vai afundar meu trio Mano, parar de caô Igualzinho a ele Você foi lá E parece que nem participou Tu quer falar que tu fechou com ele Pra mim tu é um moleque Chegou Me lembra aquilo Foi ele que tu bateu na FMS Maravilha de primeiro round Gostei muito Caralho Jogaram uma manguinha aqui no palco Uma manguinha Jurados é pra vocês 3, 2, 1 3 votos 1 a 0 Lino e chamo eu Nada está perdido DJ Já prepara Ai do céu Só aquele Aquela bomba Aquela bomba Do França Aquela bomba Do França Cadê a mão pra cima Vem com mais Que esse flow é da hora Esse beat é da hora Que vai ter muito fluido Você tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu recebido as opções Pra você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem geral Rimas de 3, 2, 1 Rimas Eu tava com saudade de rimar Mas sem problema pra casa Vai voltar Por isso eu tenho Compromisso pra matar Então tá Por isso que Sabe parceiro Quando é fácil No improvisado Tá na frente Lava a pala primeiro Só que os dois vão ser decapitados Eu não brinco de ter liniado Se a bufai Véagia sempre irado É por isso que eu voltei Porque não tem graça Se eu não tô nas batalhas Meu aliado Mas você tá vendo Que faço proceder Eu vou bater na sua puta De olho próximo é você Aí parceiro Tudo bem Mas só te peço um favor Não rima muito perto Porque curta com moda Vou te cocô O bagulho é do meu mano Você sabe que eu vou te falar Que é indeliniado Queria que fosse olho de gato Vira olho de gambá Infelizmente Sabe meu mano Que eu vou a frente O bagulho é doido Vem comigo meu parceiro Tô fazendo uma rima Mas eu não me compondo Aí parceiro Você tá ligado Sabe que eu vou amassando É um fãzinho da BDA Alguém conseguiu entender Que seu pai tá pancando Só que agora Manda o porta Agora já que eu vou Da BDA Sete anos Então traz 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 Outra Vem fora Caramba Viva 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 E aqui hoje a gente tá pro jogo Sabe por que que ele tá com papo Cara o MC que tá pegando fogo Já escutou o que ele falou no microfone Assime a tua resposta Tu que chegou aí fora do Johnny Só que tu é a maior de idade Agora tu é um babaca Aê Johnny é a maior de idade Tá autorizado e enfia a porrada Tá ligado aqui no sapatinho Você sabe que eu vou no sapatinho Aí ele vai pegar o celular Sabe que eu vou no improvisado Sabe que eu vou no improvisado É só pedir Não precisa roubar Eu sei que você tá necessitado Só que eu te mato Só que eu te mato Você sabe Passa que vai estudar Antes eu andar Antes eu andar Antes eu aperto a bochete Eu aperto o pescoço Aê parceiro Agora eu vou mandar na improvisada Você é um peso morto Volta pro Rio de Janeiro Com uma pá de nada Calma, calma em mim Três, dois, um Rimas em três, dois, um Rimas Eles só acelera Parece até um cante Só que é versão de idiota Você não vai apertar o meu pescoço Deixa de ser maluco Aperta a minha piroca Feijão com arroz O que foi o Johnny roubar? Eu não votei com o celular Eu votei com dois Obrigada Recreditam E a casa da Gerardo Fica tímido não, pô Aê, família Todo final de batada Final de round Bate palma aí, mano Os caras estão dando a vida aqui Então é verdade, velho Obrigado Gerardo Três, dois, um Três votos Lino e Samuel Na próxima festa Três, dois, três, dois, três Três, 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 dois, três Brabo, graçada de palco Pequeno, puxando, acerto Vamos Possibilidade Trouxe pros moleque Mano lá da Mac Brava Hoje é referência Pros menor que tá na escola Assistiram tudo, mano Eles viram de perto É que eu me sinto perto Da oportunidade Que vai mudar minha vida Tô vendo o olhar Ele ia achar que era impossível Hoje os meus manos Tão tudo com autoestima De uma pretinha Que tá amando o Black De um pretinho que ama Tchau